Bom dia pessoal, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Diego e hoje a gente vai fazer um atendimento na casa de um cliente, a gente vai fazer a instalação de um Sky prepago, tá pessoal? E a gente vai gravar a instalação do início ao fim, como montar, como configurar o equipamento, como procurar sinal, tá? A gente tá agora se deslocando pra casa da cliente e daqui a pouco a gente chega lá e a gente começa o vídeo novamente, beleza? Agora a gente vai abastecer o carro e depois a gente segue pra casa da cliente, já num povoado, na zona rural, beleza? Então daqui a pouco a gente começa o vídeo aí. E lá vamos nós! Agora paga o que? Tá dizendo que quando ela é calorista, ela não vai comprar louco. Não, mas pode comprar calorista aí. Eu não, eu chamo de fome. Uhum. Um doutro. Um doutro. Um doutro. Doutro. Um doutro. explica aí macho, bota na base aí tem um botãozinho de indicador quadradinho, vídeo de encaixe encaixou esse aqui, o outro já diferenciado porque não vai ter o encaixadorzinho certo é bastante fácil a arte, vou botar aqui encaixou o outro quer dizer que é a base da antena, que está montando e agora vamos para a segunda parte, que é a bacia vai ter três parafusos, dois iguais e um diferente que é o de encaixe, é sempre o outro que não tem encaixe aqui vai para o desastre da antena lateral mesmo jeito que mudou do cano encaixou cabecinha de encaixada NB, onde tem um quadradinho encaixou a base, já vai usar o outro parafuso, que é o que tem um encaixe justamente ali, encaixa aqui, meter o perigo de rodar pronto montado aqui quer separar os outros para encaixar na antena, então dois pequenininhos e ele é diferente dos que vem dos quatro, que é da aranha a antena a antena não me cai para baixo para diferenciar onde a gente vai botar a artezinha vou colocar isso aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Montagem da aranha, vem de cama. Setinha, pra cima, que se torna pra lá. No caso da minha reposição, do Nuno Mantendo, da Sky, né? É, do Nuno Mantendo, é. Cachoeira aqui, o primeiro. É, do Nuno Mantendo. Cachoeira aqui. Cachoeira. 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 Só a menina de calda aí no carrinho. Se você quiser aquele acolho exagerado, só um acolho mesmo para sustentar. Vou colocar o apertozinho para encostar. Vou pegar os custos de um acolho. Vou deixar a antena. E quando instalar, o cabelinho vem. Aí ele vai ficar saindo a melhor posição para instalar o cano. Só como for tijolo de furo assim, você caça uma posição que pega uma massa e um furo. E você bota nas duas massas em cima. O cabelo fica no nível. Só uma dica, ter um pouquinho de cuidado para não atravessar a parede, para não quebrar o reboco pelo lado de dentro, esse tipo de coisa. Ele já fez os dois furos aí da base, de baixo. Botou as murchas. Vou botar um silicone aqui agora. Uma coisa nessa 우리가 para incostar nessa parte, viarão. soup?. E a nossa, a nossa abierta. Vamos lá. 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 Vamos lá.